Alexandre, XRE 300 Olha o pardal Reduzi demais É um medo, né? E a pergunta, por que o XRE 300? Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso Mas, volto a tocar na mesma tecla Eu tive uma moto pequena, a Titã 125 E eu sofria muito com a buraqueira A suspensão sepava direto Porque os buracos eram horríveis As nossas estradas, né? Principalmente na área urbana Ali pelo Ibura Camaragibe também E também tinha o problema de freio Freio a tambor na traseira Que quando chovia, que tocava no freio A traseira travava e fazia isso Então eu passei de De sofrer sérios acidentes Com uma moto pequena Com suspensão curta E com freio a tambor na traseira Na frente era disco Então eu não vi a hora De pegar uma moto mais segura E também confortável Então Quem eu encontrei Uma moto com o maior custo De suspensão da categoria Pra você encontrar uma Com um custo de suspensão maior que essa Não vai ser uma moto barata Vai ser uma Big Trail Se eu não me engano Vai ser a Multistrada Que é uma moto caríssima Tem também a distância Do motor ao solo Isso aqui É a maior da categoria também E o conforto da suspensão No caso não só da suspensão Como também do banco Essa daqui É uma das melhores Ela é bem macia E absorve bem As irregularidades do solo E outra Ela não tem o consumo De uma Big Trail Big Trail consome Tem modelos aí De mil cilindradas 700, 800 E tem um consumo Semelhante a um carro 1.0 Aqui não Aqui você faz Faz 28 km por litro Um circuito misto Estrada e cidades E se você pegar a estrada E andar de boa A 80 km por hora Por exemplo Caso você esteja precisando Economizar muito Ela faz até 32 Estourando 33 km por litro Com a gasolina comum Então a XRS Tem um detalhe Eu tenho baixa estatura E a XRS é alta O único detalhe É que eu fico na Quando eu paro a moto Eu fico na ponta do pé Mais ou menos isso Mas até hoje Depois de Mais de um ano Que eu estou com a moto Ela vai quase dois anos Não tive nenhum problema Com isso Não caí com a moto Por causa disso E acho a moto perfeita Para mim Alexandre, você comprou uma moto Uma XR usada Você não sabia não Que ela pode ocasionar A trenca do cabeçote Sabia Mas analisei Entre outras motos E achei essa aqui muito boa E comprei sabendo disso Em caso Trincar Levo na Honda E faço a troca gratuita Precisa pagar a mão de obra Por fora Fazer o que? E eu gosto dessa moto A pessoa trincando ou não Ah Alexandre Mas tem muita gente Que fica fazendo piadinha O problema é deles Não é meu Essas pessoas Que ficam fazendo piadinha E não merecem Ser chamados de motociclista São completos idiotas Somente Porque o motorista Que é motociclista Que é motociclista Ele respeita o próximo E não fica fazendo piadinha não Então simplesmente Ignoro esses Perfeitos idiotas Tem até canais no Youtube Que vivem de treta Se não fosse treta Se não fosse a XRE E a 30 Aqueles inventários dela Praticamente o canal Não existia Não preciso nem dizer De quem é Então Por esses Por esses não Aí ele está falando de outra coisa Eu citei Os vários motivos Por que eu prefiro A XRE 300 Aí tem a opção Da Tenerê Eu até falei Em outro vídeo Eu acho Antes de comprar a XRE Se meu professor Que estava vendendo a dele Tivesse avisado Que estava vendendo Talvez hoje Eu tivesse com a Tenerê Mas hoje Eu prefiro a XRE Porque ela é mais confortável A suspensão É mais macia O banco É mais confortável Tem um Uma potência E um torque a mais Então a minha preferência É essa aqui Respeito Todo mundo Que tem Tenerê É uma ótima moto Serviria para mim Muito bem Mas eu estou satisfeito Com essa aqui E Alexandre Pretendo pegar uma nova Uma XRE Zero Rapaz Seria uma boa Principalmente por causa Do ABS Esse modelo aqui Que eu peguei Não tem Aqui é 50 Mas Essa aqui É um pouquinho Mais segura Contra roubo De que é a nova Por causa Dessa proteção aqui Ah Alexandre Mas o cara pode quebrar Isso também Sim Mas se tem duas XRE Uma do lado da outra Uma é da modelo novo Outra dessa velha O cara vai pegar a nova Por dois motivos Uma porque é nova E outra porque Não tem isso aqui É mais fácil Do cara Do cara Arrombar A ignição Já que não temos Muita segurança Passa no nosso país E falando nisso Também Eu fui seguro Além de ter cuidado Com esses detalhes Também fui seguro Ah vai cair Uma aguinha agora Ah você está em dúvida Em comprar uma XRE Mas tem medo Tem medo não Você não deseja Que ela Que ela possa trincar O cabeçote E você não quer Estar parando na oficina Para trocar o cabeçote Pega uma 2016 Para cima A 2016 Para cima Ela não trinca Tem um vídeo No canal Do Denilson Motovlog Explicando isso Aí ele catou Todas as informações Que deixam bem claro Isso O cabeçote É diferente Ele é reforçado Será que tem um radar aqui Próximo a vela de ignição Onde era um Uma cava Um rego Um canal É o contrário Agora É alto E é bem reforçado Aí existem canais No Youtube Que são Anti-XRE O cara diz Que só vai Deixar de fazer Treta Com a XRE Quando ela for extinta Aí um problema Sexual dele Acho que ele pegou Acho que ele foi traído Com uma Com um negão Numa XRE Vou dar uma paradinha aqui Porque tá chovendo Valeu Fui